A Paralelo Companhia de Dança, Grupo Paraibano de Dança Contemporânea, nasceu no ano de 2004 em João Pessoa e possui em seu elenco um total de 5 bailarinas e 7 trabalhos. Entre eles, os espetáculos Três Irmãs, Experimento Pina e O Castelo, apresentado recentemente aqui em Campina Grande. E o Diversidade bateu um papo com a companhia e mostra pra você agora. O primeiro espetáculo que a companhia montou foi em 2004, A Sombra Que Fomos Nós, e também Provérbios 1, os dois foram montados no mesmo ano. Em 2005, dois cânticos e uma canção, em 2006, Malak, As Cores da Paixão, em 2007, As Três Irmãs, que é o espetáculo inspirado na obra de Anton Chekhov, e em 2009, O Castelo, que é inspirado na obra de Franz Kafka, e por último, Experimento Pina, que é a intervenção urbana, que foi montada, montada não, que a gente vem trabalhando desde 2011. O espetáculo As Três Irmãs, consta lá no nosso currículo, esse trabalho foi montado em 2007. A gente montou ele na perspectiva da obra homônima, de Chekhov, que também se chama As Três Irmãs, e nesse espetáculo a gente procurou mergulhar no ambiente das três personagens principais do livro, que eram essas três irmãs, discutir as relações existentes entre elas, e principalmente a incomunicabilidade como tema central dessa trama. Esse espetáculo é muito especial para a companhia, porque ele é um dos espetáculos mais premiados, se eu não me engano ele é o mais premiado, assim, junto com o Castelo. Vencemos também o Prêmio Claus Viana de Dança, com esse espetáculo no qual circulamos pelo Nordeste, inclusive dançamos aqui em Campina Grande. A ideia de trazer uma peça teatral e transcriá-la num espetáculo de dança foi um grande desafio, realmente. Não foi simples, assim, acho que o espetáculo que hoje a gente dança, em 2013, não tem nada a ver, não guarda nenhuma relação com o que a gente construiu em 2007, a não ser realmente o motivo principal, a temática principal. A gente tentou sair desse lugar que era muito comum, muito fácil para a gente, em termos da dança moderna, especificamente, e tentar entender o corpo em outro lugar, tentar entender o corpo que estava se movimentando, né? Porque até então a gente não se questionava com relação a isso, a gente fazia porque era fácil fazer, era fácil executar. Então trazer esse questionamento foi difícil, e colocá-lo em prática através do processo criativo das três mães também foi muito difícil. Essa ideia da incomunicabilidade, que foi sendo tratada em outros espetáculos da companhia, como o Castelo, e até agora, no Experimento Pina, foi se desenvolvendo, né? Então, esse era o maior questionamento. Eu estou fazendo isso por quê? Eu estou aqui fazendo isso por quê? O que é que meu corpo está fazendo? Por que é que ele está fazendo? Claro que, naquele início, essas questões, elas não eram tão bem trabalhadas, assim. Em 2011, a gente resolveu experimentar um novo processo corporal, né? Então, todas nós tínhamos muito, muito interesse na obra de Pina Bausch, e aí, a partir disso, a gente tentou trazer para a gente o que é que seria, como seria um processo, o processo que Pina Bausch utiliza para a montagem de seus espetáculos, como é que seria esse processo para a gente. O nosso primeiro Experimento Pina, a gente tentou buscar essa essência de cada uma, ou essas questões existenciais de cada uma, acho que mais do que essência, para poder trazer isso para um ambiente urbano. A gente já se apresentou aqui em Campina Grande, na Feira Central, né? Então, o que eu acho que foi uma das experiências mais ricas dentro do Experimento, porque nosso histórico de apresentações do Experimento é sempre dentro de um evento, né? de um festival, de uma coisa. E aí, a nossa apresentação aqui na feira foi dentro de um festival, no entanto, as pessoas que estavam lá na feira não estavam lá exatamente para assistir a nossa apresentação, né? E aí, as reações dos públicos foram das mais diversas. Nós fomos a primeira companhia paraibana a ganhar esse prêmio, e aí, com ele, nós montamos o espetáculo e entramos em temporada de uma pessoa. O espetáculo Castelo, ele foi inspirado na obra de Kafka, e, assim, na verdade, não se trata de uma tentativa de retratar, de citar, como até a gente já colocou essa questão da citação, de citar o livro na dança, ou de querer transpor esse livro na dança. Não é isso. A proposta, ela veio, surgiu de Joyce, que é a diretora artística da companhia, mas no sentido da gente extrair o ambiente de tensão que o livro retrata. Ele aborda muito a burocracia, né? E as relações que estão em voltas a essa burocracia. Ele é retroalimentado pelo cansaço da outra bailarina, e o espetáculo vai se construindo dentro dessa ideia de entrave mesmo, de empecilho real, que às vezes são as bailarinas, não somos nós. E aí